Olá, nós voltamos a transmitir ao vivo a cerimônia de honras fúnebres em homenagem às vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas nessa semana no voo do time da Chapecoense. E nós vamos ao vivo a Chapecó conversar com a repórter Luana Karen que está na Arena Condá, o estádio da Chapecoense, aguardando esta cerimônia, este funeral. Bom dia Luana, como é que está a movimentação aí na Arena Condá? Olá Roberto, bom dia, bom dia a todos. Olha, nesse momento está chovendo bastante aqui em Chapecó. É uma chuva que não chega a ser muito intensa, mas que é constante e não dá nenhum sinal de que vai parar tão cedo. Mas isso não espantou os torcedores, eles estão chegando de uma forma muito tranquila ao estádio. A gente não observa filas do lado de fora, ao contrário de mais cedo, quando foram abertos os portões por volta das 7 horas, tinha fila de torcedores para entrar aqui no estádio. Mas agora já não tem mais, há ainda bastante espaço nas arquibancadas para ser ocupado pelos torcedores. E estão todos em silêncio, né, nesse momento de luto realmente. A chuva também contribui um pouco para abaixar ainda mais, acalmar ainda mais os ânimos. Aguardando então a chegada dos corpos no aeroporto de Chapecó, que atrasou em Manaus por conta de uma homenagem que foi feita lá ao time, à delegação da Chapecoense. Então, esses corpos devem chegar aqui a Chapecó por volta de 9h30, 10h da manhã. São duas aeronaves da Força Aérea Brasileira, dois Hércules, que estão trazendo 50 corpos e que vão ser velados aqui na Arena Condá. Antes vão ser recepcionados pelo presidente Michel Temer lá no aeroporto de Chapecó, também pelos familiares, pelas pessoas próximas às vítimas. Depois, esses corpos, esses caixões serão postos em caminhões e os caminhões seguirão aqui para a Arena Condá num cortejo. Deve haver despedidas ao redor desse cortejo, mais ou menos 9km do aeroporto até aqui a Arena Condá. Deve ser um trajeto um pouco mais lento, mais demorado, mas por causa da chuva pode ser também que se acelere um pouco. A cerimônia aqui na Arena estava prevista para começar inicialmente, antes desses atrasos, meio dia. Agora a gente fica na expectativa de quando realmente os aviões vão chegar e do tempo que vai levar a cerimônia lá no aeroporto, com a presença do presidente Michel Temer e dos familiares das vítimas. Roberto? Está certo, Luana. Muito obrigado pelas informações e podemos voltar a chamá-la a qualquer momento. A repórter Luana Karen está na Arena Condá, onde acontece o velório, onde será realizado daqui a pouco o velório de parte das vítimas do acidente com o voo que caiu nesta semana na Colômbia. Jogadores e integrantes da comissão técnica e da direção do time de futebol chapecoense, além de jornalistas, estavam neste avião. No total, 71 pessoas perderam a vida no acidente. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto